Não, então joga aí, mano. Pra ganhar tem que acreditar, então, tio. Escuta essa palavra, meu irmão. Ela pode mudar a sua vida. Isso vai durar. Eu vou te falar, escuta essa palavra que é forte e vai te resgatar. Saia deste mundo de ilusão, que não fico, você vai matar o paixão. Eu já fui nesse botão, fazia a vontade do meu. Com uma arma drogada, estava dando pra matar meu irmão. Andando na chegada, não queria saber de nada. Não leio, não faltava muito dinheiro. Eu ganhava tudo isso, enfim, acabava. Então, eu pensava, será que vale a pena viver nesta vida? Não quero mais isso pra mim, não. Aí veio meu irmão, me fala da salvação. E como o Zaqueu, eu fiz, pedi perdão. De todo o meu coração, devido o que eu fiz. Virou passado então, virou passado em vão. Escuta essa palavra, meu irmão. Jesus, o que eu vi, é a salvação. Escuta o que eu vou te falar. Jesus, está perto de voltar. Escuta essa palavra, meu irmão. Jesus, meu nome, é a salvação. Escuta o que eu vou te falar. Jesus, está perto de voltar. Graças a Deus que me deu. Amor e me tirou da escuridão. Mas o cérebro forte que prega a palavra. Entrega a sebrada. Agora só falta você, meu filho. E fazer sua decisão. Você é o dedo que me tirou da salvação. Então, vai fazer a vontade do diabo. Me mover como fracassado. E vai ficar com o passado. Enquanto você não se decide. Deus me disse. Eu fico firme da rocha. Nossa brocha já está. Chegou a hora. Eu fico firme da salvação. Eu fico firme da salvação. Escuta o que eu vou te falar. Jesus, está perto de voltar. Escuta essa palavra, meu irmão. Jesus, o caminho é a salvação. Escuta o que eu vou te falar. Jesus, está perto de voltar. Onde você vai estar? Quando ele voltar? O que você vai nascer? Vem, irmão. Vem, sua nova saronga. Chame com Deus e peça perdão. Chame com Deus e peça perdão. Chame com Deus e peça perdão. Vamos, vamos, vamos. Olha a Deus que gostou. Faz o ar, vai, vai, vai. Eu gostaria de me despedir.